Bom dia, quarto ano. Tudo bem com vocês, gente? Hoje, segunda-feira, 7h26 de 2021 e nossa aula de hoje ainda iremos continuar com nossa aula de língua portuguesa. Tá bom? Tia, hoje não dará arte porque eu vou fechar com a correção, tá bom? Meus amores, hoje a gente vai fazer a última correção dos assuntos que estarão na atividade avaliativa 2, tá bom? Olha só, só para fechar com vocês, já trabalhamos os assuntos que irão cair, falando dos assuntos que irão cair na atividade avaliativa 2. Já trabalhamos substantivos comuns e próprios, concretos, abstratos, coletivo, certo? Já trabalhamos. Trabalhamos flexão dos substantivos, como gênero, número. Trabalhamos grau do substantivo e esse último assunto que eu irei fazer a correção são substantivos simples compostos, primitivos e derivados, certo? Então, vocês já conseguem observar que os assuntos que irão cair na atividade avaliativa 2 são os substantivos, tá bom? Então, é um assunto muito fácil e muito tranquilo. Não se preocupe que a partir da próxima semana, Tia Ana irá iniciar nossas revisões. Então, eu vou voltando tudo novamente fazendo caderno, atividades no caderno para a gente tirar algumas dúvidas, certo? Meus amores, olha só. Antes de Tia Ana corrigir as páginas... Deixa eu pegar aqui o caderninho dela. Antes de Tia Ana corrigir as páginas 129 e 130, eu queria fazer uma correção com vocês, tá? Na página 119, por favor, coloquem aí o livro de vocês na página 119. Tia, você já fez essa correção, é verdade, eu já fiz. Mas, no quesito 2... No quesito 2, na letra A da página 119, quesito 2, letra A... Tia Ana, na hora de escrever, era para escrever menina no diminutivo. Tia Ana escreveu, talvez, muito rápido e comeu um nin. Um nin, então mudou meninha. Aí, a gente vai fazer a correção. Aí, você vai observar aí na sua casa. Se você fez, escreveu da mesma forma que Tia Ana. Se não, ótimo, tá bom? Então, se fez, a gente faz a correção agora, tá certo, meus amores? Então, ó, página 119, segundo quesito, letra A. Eu vou colocar toda a frase, certo? Então, tem assim. A, aí tem o desenhinho de uma menina, brincava com o seu, aí tem um balde na areia do parque. Ele pede para você seguir a seta, as setas. Então, as setas estão para baixo, você vai colocar no diminutivo. Então, irá ficar assim. A menininha. Certo? Da outra vez, tinha comeu um ni. Então, a menininha brincava, tá? A menininha brincava com o seu baldinho na areia do parque. Certo? Então, por favor, Tia Ana, pede desculpas, certo? E vocês, por favor, façam a correção, tá bom? Então, ó, a menininha brincava com o seu baldinho na areia do parque. Então, façam essa correção, tá? Para a gente dar continuidade às nossas atividades de hoje. Tia, vai dar um tempinho para você aí corrigir, abrir seu livro e fazer a correção, tá? Então, façam aí com bastante atenção. Vamos lá, turma. Posso apagar? Correção feita. Então, vamos seguir. A Tia vai apagar todo o quadro e vamos seguir. Meus amores, Tia Ana deixou para vocês as páginas 129 e 130. Então, vamos primeiro para a página 129. Tia, colocar aqui 129. Ok. Vamos lá, deixa a Tia Ana pegar o livro também. Gente, a gente trabalhou em substantivos simples e compostos. Substantivos primitivos e derivados simples. Ele vem de, compõe uma só palavra, composto, Tia Ana, mais de uma. Primitivo, a palavra mãe, derivada da palavra que nasceu, da palavra mãe, do primitivo. Certo? Ok, vamos lá. Página 129, Tia deixou o quesito 4. Temos a letra A, B, C e letrinha D. Aí, ele diz assim. Reescreva as frases substituindo as palavras em destaque por substantivos primitivos. Faça as adaptações necessárias. Tia, precisa ser o seu primitivo. Precisa ser igual o meu? Não, vocês podem usar outras palavras. Mas, provavelmente, será o mesmo. Por quê? Dolorido. O primitivo de dolorido. Dolorido é um derivado que veio da palavra dor. Então, provavelmente, será igual. Tá? Vamos lá. A dor. A dor. No pé. Não permitiu outra coisa. Não é que você vai começar exatamente como está aqui, não. Você precisa fazer as adaptações. Então, a dor não permitiu que... Ele ou ela, né? Ele... Comparecesse. Comparecesse. Certo? Então, ficou assim o... Limitivo. Diz assim. Viajaríamos naquele final de semana, mas resolvemos adiar. Viajaríamos é o derivado da palavra viagem. Então, a gente pode colocar assim. Adiamos. Ô, tia, mas eu posso colocar aqui. Não compareceu. Porque ele estava com dor no pé. Pode. Pode ter essa forma também. O importante é estar igual ao meu. O primitivo. Que é a palavra primeira. Certo? Então, adiamos. A viagem. Adiamos a viagem. Deixa a tia, deitar aqui. Adiamos a viagem. Naquele final de semana. Naquele... Final de... Naquele final de semana. Certo? Letrinha C. Vamos lá para a letra C. Diz assim. Incomodava-me insuportavelmente a sua ausência constante. Então, incomodava-me, veio da palavra, Tiana, derivou da palavra incômodo. Então, a gente pode colocar assim. Ela... Ela não. Era... 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 Insuportável... Era... Insuportável. O incômodo... O incômodo... O incômodo que a sua ausência... Que a sua ausência me causa... Na verdade, me causava, né? Me causava. Então, ficou assim. Era insuportável o incômodo que a sua ausência me causava. Na letra D, essa poltrona é muito confortável. Nasceu da palavra conforto. Então, vocês podem colocar esta poltrona. Esta poltrona proporciona... Proporciona muito conforto. Ok, turminha. Pronto, meus amores. Façam a correção para a gente seguir para o quesito 5. Vamos ler, meus amores. Diz assim. A dor no pé não permitiu que ele comparecesse. Adinhamos a viagem naquele final de semana. Era insuportável o incômodo que a sua ausência me causava. Esta poltrona proporciona muito conforto. Certo? Certo? Ok. Vamos seguir. A gente vai dar um tempinho para vocês escreverem. Tá? Para a gente seguir. Pronto. Irei apagar todo o quadro. E vamos seguir para o quesito 5. O quesito 5 diz assim. Escreva substantivos derivados para os primitivos abaixo. Não precisa estar igual ao meu. Porta. Eu posso escrever, tia, portaria e porteiro. Ah, tia, eu coloquei portão. Pode ser. Livro. Eu vou colocar livraria. Livraria e livrento. Lata. Eu vou colocar lataria e latão. Certo? Eu vou colocar pedra. Eu vou colocar pedreiro. E pedrada. A gente está colocando, vamos dizer, os filhos, né? A palavra mãe está aí. Ferro. Certo? Vamos ver. Ferro vai ficar. Ferreiro. E ferragem. Ok, tia, tia, acabou de escrever derivados. Portaria, porteiro. Livraria, livreto. Lataria, latão. Pedreiro, pedrada. Ferreiro, ferragem. Tia escreveu derivados. Façam, corrijam. Para a gente seguir para a página 130, ok? A tia vai apagar aqui. E vamos agora para a página 130. Ok? O quesito 6. Vamos lá. Diz assim. Escreva os substantivos primitivos que você identifique em cada uma das imagens. Gente, o que é o primitivo? É a palavra mãe. É a primeira palavra. Que substantivos vocês conseguem identificar com a primeira imagem? Amor. Amor. Segunda imagem. Sono. Estamos escrevendo substantivos. Tá? Primitivos. Primitos. A imagem a seguir. Raiva. A do lado. O menino está com muita fome. A menina, ó. Medo. Tia, eu coloquei pavor. Pode ser? Pode. E a última. O homem está com pressa ou atraso. Eu vou colocar aqui. Pressa. Aí, pergunta mais abaixo. O que esses substantivos que você escreveu exprimem? Qualidades? Não. Sentimentos? Sim. Ações? Não. Estado? Estado que o menino se encontra com a fome? Sim. Ok? Façam aí a correção. E Tiana irá continuar junto com vocês. Tá bom? Feito isso. Feito isso. Vocês irão voltar. Vocês lembram que Tiana pulou algumas páginas e disse pra vocês. Assim que a gente terminasse de fechar os nossos assuntos da atividade, a gente iria voltar. Então, ó. Tia vai apagar o quadro. E vocês agora irão colocar as páginas de classe. A gente vai dar uma... Na verdade, a gente vai voltar algumas páginas, tá certo? Vocês irão colocar aí em classe. Um assunto bem tranquilo. Classe. Hoje. 7 do 6 de 2021. As páginas 95 e 96. Certo? Vamos trabalhar hoje, Tiana. Palavras com G. E palavras com J. A gente vai trabalhar a ortografia de Ana. É tão difícil. Palavras com G e palavras com J. Gente, a única fórmula que eu posso dizer pra vocês. Que será muito fácil de vocês aprenderem a escrever com G ou com J. É vocês praticando a leitura. Vamos ler essas regrinhas, mas o que vai lhe ensinar, te ensinar realmente a escrever corretamente e falar corretamente é a leitura. Certo? Então, diz assim. Leia as palavras colégio, projeto e mensagem. Então, vocês viram que só de ler a gente consegue observar o somzinho, tia Ana. É muito parecido. Então, diz assim. Escrevemos com G. Substantivos terminados em agem, 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 agem. Exemplos. Garagem, aragem, viagem, vertigem, origem e ferrugem. Então, palavras terminadas em agem, agem e origem. É com G. Substantivos terminados em agem, 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 agem. Exemplos. Contágio, agrégio, egrégio, prodígio, relógio, refúgio. Então, substantivos, ciana, terminados em agem, 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 agem e origem. Certo? Nomes derivados de outros nomes escritos com a letra G. Então, nomes que vêm de outros nomes derivados. Lembram? Com G, eles vão ser escritos com G. Exemplos. Massagista, passageiro, mensageiro. Eles derivaram de palavras com G. Outros substantivos escritos com a letra G. Algema, apogeu, auge, estrangeiro, gengiva, gengiva, gengivite, gesto. Ou seja, praticar a leitura. Vamos ver com J. Palavras de origem indígena ou africana. Exemplo. Canjica, genipapo, gerimu, pajé. Então, são todos e todas escritos com J. Palavras derivadas que derivou do primitivo com terminadas em J. Serão escritas com J, Tatiana. Lisonjear, lisonjear, que vem de lisonja. Laranjada, que veio de laranja. Logista, que veio de loja. Todas as formas dos verbos terminados em JAR e GEAR. Exemplos. Arranjar, arranjei, arranjou, arranjamos. São escritos com J. Palavras da mesma origem ou derivadas de outros que tem J. São escritas com J. Outras palavras escritas com a letra J, sujeira, traje, utragem, manjedoura, gerônimo. E aí, vem a prática. Precisamos praticar, certo? Então, vocês irão colocar na página 96. Eu irei fazer junto com vocês a atividade. Mas vocês viram que o único segredo, existem umas regrinhas, mas o único segredo, Tia Ana, é prática. Tá bom? Vamos lá, turma. Vamos praticar agora. Muito fácil. Diz assim. Ó, na página 96. Escolha seis cores. Então, vocês irão pegar seis cores de lápis de cor. Então, página 96. Quesito 1. Irei dar um tempinho para vocês pegarem aí os lápis coloridos. Certo? E diz assim. Escolha seis cores diferentes e pinte com a mesma cor as palavras da mesma família. Depois, escreva o que acontece. As palavras com G ou chão. Certo? Então, vamos lá. Temos aí. Vamos ler primeiro as palavras. Vamos ler por colônia. Geme, gela, beijo, fugir, ajeita, fugitivo, beijoqueiro, gemer, fugido, gemido, gelado, girar, gelar, ajeitar, gemeu, fuga, girador, beijar, giro, ajeitadinho, gira, ajeitado, beijado. Certo? Certo? Então, os que forem da mesma família, a gente vai pintar da mesma cor. Tá? Então, pediu seis cores. Então, vamos começar com o geme. Geme. Eu vou fazer assim. Geme. Você vai pintar da mesma cor que gemido. A tia está fazendo assim para facilitar. Gemido. Vocês vão colocar gemeu. E por último. Pronto. São essas três palavras. São da mesma família. Então, vocês vão pintar da mesma cor. Aí, tia, que cor eu vou pintar, tia? Vocês são livres. Certo? Mesma cor. Ok? Vamos supor, azul. Aí, pinta todas as palavras. Geme, gemido e gemeu. Mesma cor, porque é da mesma família. Vamos ver outra. Vamos fazer pela coluna aqui. Começar pela coluna. Gela. Vamos ver gela. 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 Gelado. Gelado. Gelar. Gela. Mesma família. E aí? G. Certo? São da mesma família. Então, você vai pintar da mesma... Mesma cor. Certo? Aí, no caso, vocês já sabem que é, meu povo, outra cor. Tá bom? Vamos supor, se você pintou a palavra gêmeo, gemido, as palavras gêmeo, gemido e gemido de azul, você pinta aqui, gela, gelado, gelar e gelo. E vamos pôr amarelo. Ok? Então, já utilizamos duas cores. Duas cores. Vamos para a terceira cor. Vamos para a família do beijo. Então, beijo. Deixa eu ver mais. Beijo ou queiro? É da família do beijo. Quem mais? Tia Ana. Beijar e beijado. Beijar. Da mesma família. Certo? Se é da mesma família, você vai para a terceira cor. Mesma cor. Certo? Vamos supor. Porque aqui eu pintei de amarelo, aqui eu vou pintar de rosa. Tá bom? Então, estamos na terceira cor. Vamos para a quarta cor. Um, quatro. Temos aí, da mesma família. Girar. Girar. Temos girador. Girador. Temos giro e gira. Giro e gira. Então, você irá pintar também da mesma cor. Então, vamos supor que aqui vocês vão pintar de verde. Então, uma cor, duas, três, quatro. Então, estamos com quatro cores. Quatro cores. Ok? Vou apagar essa daqui, tá bom? Vocês já pintaram de uma porção? São da mesma família. Vamos para a cor cinco. Temos aí. Ajeita. Temos. Ajeita. Mesma cor. Temos. Ajeitar. Temos. Ajeitadinho. 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 E temos. Ajeitado. Ajeitadinho. 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 Da mesma cor. Mesma cor. E vamos para a cor seis. Vamos para a cor seis. A seis temos. Fugir. Fugir. Fugitivo. Fugitivo. Fugido. Fugido. Faz com bastante atenção. Fuga. Também, Diana, faz parte. Vai ser pintado da mesma cor. Ok, então. Concluímos. As cores. Certo, meus amores? E vocês entenderam. Vocês irão pintar da mesma cor. As palavras da mesma cor. Tá bom? Vejam aí para a gente seguir. Irei apagar aqui. Vocês já devem ter pintado. Tá? E vamos responder. O que acontece? Aí a gente vai responder. Geralmente. As palavras. As palavras. As palavras. As palavras da mesma família. As palavras. As palavras da mesma família. Sendo escritas. Da mesma família. Continuam. Continuam sendo escritas. Com a mesma letra. Certo. As palavras. As palavras da mesma família. As palavras da mesma família. Continuam sendo escritas. Com a mesma letra. Ok. Façam. Façam. Respondam. Com bastante atenção. Para a gente continuar. Tá bom? A tia vai sair um pouquinho da frente. Para vocês continuarem. Ok. Posso apagar. A tia vai apagar aqui. E vai dar um tempinho para vocês escreverem. Para eu apagar. Que eu possa apagar todo o quadro. Para a gente ganhar bastante. Espaço. Pronto. Vou apagar. Ele apagar. E vamos para o quesito. Dois. Bem fácil. Tá bom? Diz assim o doce. Tinha virar aqui. Diz assim. Formem palavras derivadas. Gente. Se vocês irão escrever o derivado. Vocês têm aí a palavra. A palavra primitiva. A palavra mãe. Laranja. Ajeito, sujo, loja, cereja e gelado. Precisa estar igual o meu? Não precisa. Tá bom? Não precisa estar igual o de tia. Vamos ver. Teto diz assim. Letra A. B. C. D. E. S. Laranja. Eu posso escrever laranjeira. Ou laranjada. Jeito. Eu vou escrever jeitoso. É o derivado. Sujo. Eu vou escrever sujeira. Letra D. Loja. Eu vou escrever lojista. Letra E. Cereja. Irei escrever cerejeira. Cere. Cere. E letrinha F. Gelado. Eu vou escrever geladeira. Se eu posso escrever outros derivados. Sim. Pode sim. Tá bom? Vamos lá para a gente seguir. Para a terceira questão. Tá bom? Tá aí um pouquinho da frente. Para vocês irem seguir para a terceira questão. Nós seguimos para a terceira questão. Certo? Então, a tia vai apagar o quadro. E vamos para o quesito. E vamos para o quesito 3. Letra A, letra B e letra C. Vamos ver? Diz assim. Complete as frases com palavras do quadro. Temos aí jiboia, laranja, loja, canjica. Hoje e chip. Vamos ver como é que fica. Hoje. Hoje, eu não vou comer canjica. Nem beber suco de laranja. Certo? Letra B. O jipe parou embaixo da... Loja A. De boia. Estava enrolada na... Árvore. Certo, meus amores? Façam para a tia Ana deixar as páginas de casa. Mas vocês observaram que é um assunto fácil. Só que precisamos ter alguns cuidados. Certo? Então, a tia vai deixar para casa. Tia irá deixar as páginas. Noventa e sete. Noventa e sete. Noventa e oito. Noventa e nove. Cem. E cento e um. Ok? Certo, meus amores? Olha só. A noventa e sete. Vocês irão dar continuidade que a gente trabalhou. Palavras com G. Palavras com J. Já na noventa e oito. Noventa e nove. Tem um texto onde vocês irão fazer a leitura. Sem. E cento e um é a interpretação desse texto. Onde vocês irão responder perguntas relacionadas ao texto e ao vocabulário. Certo, meus amores? Ó. Tia Ana deseja para vocês um ótimo dia. E nos encontraremos amanhã na nossa próxima aula. Um beijo. E tchau, tchau. Quarto ano. Tchau, tchau.